Eu sou a Mia Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centopia Ando passo a passo, sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, então conte comigo Talvez hoje eu salve o dia de alguém Vem voar comigo, vem O mundo de Mia Lá sou o Mia e o mundo é meu A Poção da Unidade Tá reconhecendo o som? É um bicho grande Um falcão? Uhum Pelo que ouvi, ele tá em apuros Acho que ele entrou por uma das janelas E agora não sabe como sair Ele tá em pânico Beleza, tem um falcão preso na casa Mas quem foi que ligou? Que bom, vocês chegaram Tem sempre algum problema nessa casa Primeiro eu achei que o cachorro fosse um fantasma Agora o cachorro foi embora E as pessoas ainda ouvem os fantasmas Espantaram meus últimos compradores Olha, dessa vez o fantasma é só um pássaro Eu espero que sim O senhor vai mostrar a casa pra um interessado? E por fora parece bem maior Peter Você tá pensando em comprar essa casa? Já que a gente não vai pra Londres, né? Achei que seria bom meu pai se dedicar a alguma coisa por aqui Imagina, Karina Eu sou arquiteto Preciso de espaço criativo O que poderia ser mais criativo do que isso? Mas não se esqueça que a casa vai a leilão Os lances vão ser bem altos É O senhor já falou isso Várias vezes Mas é verdade Eu não devo conseguir ganhar Mas não custa tentar Quem sabe É É um talvez Olha, a gente não vai deixar o Falcão acabar com o que pode ser o seu novo escritório, Peter Vamos entrar Eu vou esperar por aqui Vambora, Minho Vamos acabar com isso Tá aqui dentro Pronta? Uhum Tá trancada Vou pedir a chave pro Lucas Rápido, antes que ele se machuque A cerimônia da pensão Deve estar na hora Vem A lenda de Santóquia Sob os ventos cantantes e o céu sem fim Entre os chifres dourados terá mistura em fim Pães, como estão indo? Vai ficar incrível Com as algas no domo de água Vai ser impossível os dragões conseguirem passar Só precisa de alguns ajustes Tá, podem continuar Eu vou ao palácio Até mais tarde Até Continuem, estamos quase lá Sim, senhor Vossas Majestades Ah, Minha Chegou bem na hora A Tessandra está pronta para a cerimônia da poção Na Câmara dos Tesouros Beleza, eu tô indo Tomara que a cerimônia seja rápida Muito rápida Oi, pessoal Oi, Mia Que bom te ver, Mia Que bom que voltou Caramba, olha só quanta coisa Como é que a gente conseguiu achar tudo isso? A gente teve que bater muita asinha E um pouquinho disso também Uau Eu também adoro esse roxo Mas nós temos uma mistura para fazer agora Mistura? Espera um segundo Não dá pra fazer a poção aqui Mas já tá tudo aqui, por que não? O Oráculo Novo Sob os ventos cantantes e o céu sem fim Entre os chifres dourados terá a mistura em fim Ventos cantantes? Só pode ser a Montanha Bolobo Isso? É lá que ela tem que ser feita E vamos nós de novo Entre os chifres dourados Eu só sei de dois chifres dourados Onde estão o On Chao e a Kiara? Eles estão com os oros Eu vou buscá-los e encontro vocês Não é seguro fora do domo É praticamente pedir para o Draco nos derrotar Não temos outra opção O Oráculo nunca se engana Menos falação, mais arrumação Por que a gente não sacou essa parte Antes de colocar tudo bonitinho no chão, hein? São os elfos indo Pra lá Atende, atende Lorde Draco Os elfos estão se movimentando Pra onde? Estão carregando uma espécie de bolsa E parecem estar indo para a Montanha Bolobo Estou com a péssima sensação De que vão fazer a mistura da poção Fora da proteção da cratera deles Mas que interessante Narcona, fique a postos Eu vou dar as ordens pro Dex e pro Rixxon Mas eu posso liderar o ataque Por que não? Dex, Rixxon Chegou a hora do nosso ataque Vocês vão liderar uma fronta Primeiro na fazenda de algas E depois podem partir pra cratera É claro que sim, Lorde Draco Nós vamos conseguir Não vão, não Ah, o senhor disse alguma coisa, líder? Não, agora em frente Pro fracasso O que disse, senhor? Nada Vão Vão lá, falhar na missão como sempre Mas dessa vez Não vai ter importância Onde foi que eu coloquei os cogumelos cintilantes de Bork? É, na sua mão? Oh, é verdade Você é esperto O que tem pra fazer? A gente quer ajudar Fiquem atentos Vamos precisar de seus chifres daqui a pouquinho Yoko, já avistou alguma coisa? Mais dragões E cada vez aumenta mais Eu queria ter dez canhões desse aqui Só esse já serve Claro, se eles vierem desse lado E se eles nos atacarem de lá? Olha, aí a gente não vai ter sorte Ah, o fruto roxo sagrado Fruto roxo sagrado muito importante Rei Pan, eu acho que o mais correto seria levar o seu povo até a floresta para se esconder Ah, é claro Eu já tinha pensado nisso Boa sorte, elfos E eu queria dizer que... Afiadinho, hein? Ah, eu tô legal Muito bem Estamos prontos Mia, você está encarregada dos frutos e castanhas Pode amassar É impressão minha? Ou esses dragões estão cada vez mais perto? Não é impressão Eles estão chegando Essa não Eles estão indo para a fazenda de algas Cookie Fica tranquila Eles têm muitos canhões e estão prontos Não estamos prontos Mas vamos ter que estar Carreguem os canhões Tem uma quantidade grande de canhões lá embaixo Lord Draco mandou atacar a fazenda de algas, não foi isso? É, foi isso Mas não vamos fracassar Tá Você vai Como é que é? Mas não vamos, hein? Vamos lá Vamos em frente Ataque Etc Disparem os canhões Tragam mais um canhão Rápido É, é melhor a gente ficar aqui em cima Pra supervisionar Segundo esquadrão Pra cratera de elfos Ah, são isso Ah, 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 ah Ah, sim Que bom Pra longe tá aqui Isso Tenho que admitir, a Kuki tá arrasando E se ela continuar assim, talvez os capangas do Draco nem percebam que a gente tá aqui em cima Vai demorar muito? Demais! Assim tá bom? Ainda não, esses feijões precisam estar completamente moídos E não estão Achei que isso ia ser divertido Minhas pernas já estão bambas de tanto pisotear Olha, alguns dragões tão indo embora, hein? Eu acho que aquele é o Dex Eles estão indo pra cratera Meus pais já estão apostos pra eles Vai dar tudo certo Eu espero Oh, Dom! O domo de água está pronto? Estamos 100% prontos Quase 100% 100% quase prontos Ergam o domo! Essa não! E mais uma vez o Puddle e a Phoebe prometeram e cumpriram Mais rápido e não tenham medo Nós vamos conseguir passar Acho que não! Voltem! Voltem! Foi barrado por uma bolha de sabão E agora? Oh, grande líder! Boa! O domo se fechou Eles não conseguiram entrar Quanto tempo? O que acha disso? Está bom Mas temos que nos apressar Agora preciso dos unicórnios O que vamos fazer? Virem com os chifres pra cá Um de cada lado Com delicadeza É isso, então? Ela está pronta? Só tem mais uma coisa a fazer Tragam o graveto aqui Rápido! Não temos muito tempo Funcionou? Cadê a magia? E aí está a nossa poção mágica Essa é a única esperança pra... Segura a poção! Pega! Ai, peguei! Ai, da próxima vez a gente faz isso mais perto do solo Você está bem, Mia? Você se machucou? Tô, acho que vai ficar tudo bem Discordo de você! Ai, não! Então essa aí é a poção pronta, não é? Estou impressionada Que pena que não vou nem usar Pessoal, entra na caverna! Cuidado! Não dá pra ir por aqui Não tem como ir por lugar nenhum É só me entregar a poção E a gente acaba com isso Eles são muitos Precisamos de ajuda Simu e Lazita Coqui e Lola Cholana e Shiva Eles já vão chegar Só temos que aguentar firme Tessandra, fica com ela Agora é a nossa chance Vamos virar o canhão Vamos destroçar esse domo Todos juntos Ao meu sinal É o plano perfeito Pra eu querer passar bem longe dele Peraí O que tá acontecendo na montanha? Quem tá liderando aquele ataque? É a Gargona Nós fomos só uma distração Nosso ataque estava fadado ao fracasso Nós fomos o show de abertura E aquela é a atração principal Isso não é justo Eu sempre sou a atração principal Eu é que não vou deixar a Gargona Ficar com os meus louros Tropas Venham comigo Eu vou proteger o suco mágico E eu vou proteger você Ah, não vai não Tanto esforço pra nada Aqui também acabou Dudinho Oh, Cholana Doeu Mia Tô presa Eu também Muito fácil Eu tô quase me sentindo culpada Depois de tanto trabalho que vocês tiveram Espera Não tô, não Ah, tenho que contar pro Lorde Draco Como eu derrotei vocês feio O seu trabalho foi aceitável, Gargona Eu assumo daqui Eu capturei Eu vou destruir Eu sou o favorito do LD Deixa que eu destrua a poção O Lorde Draco me escolheu pra vir pra cá E não você Pra trás Ela vai deixar cair Ela vai deixar cair Temos que nos libertar Ai, não acredito Vamos lá, Gargona Não seja orgulhosa Entrega logo a poção pra mim Vocês dois Fiquem longe de mim Ah, não Vitória Até que enfim Quebra o meu amuleto Não Meu amuleto Tadinha da Gargona Maravilha Temos que pegar o meu amuleto Esquece Sua bijuteria não é nada comparada com isso Eu só queria que o Lorde Draco estivesse aqui pra ver isso Lembrem-se desse momento, Rixel Pra que possamos descrever em detalhes Como minha vitória foi triunfar Por favor, não Não Pronto Nem foi tão difícil Vamos embora Levem os prisioneiros O que vamos fazer? Não pode ser o fim Não pode Não fiquem chateadinhos, elfos Todos têm um futuro promissor na manutenção dos estábulos dos dragões Pra sempre Não se preocupem Vocês se acostumam com um cheiro Não, é impossível Se acostuma com esse cheiro Eles chegaram É, Luke Múnculos Formação defensiva Mantenham-se firmes Eu mandei se manterem firmes Fiquem e lutem Não é pra... Prestem atenção Me escutem Não Era pra eu sair vitorioso E essa cena não é nada vitoriosa Não precisa Eu saio de mansinho Tá bom, então Eu saio gritando Vocês acharam que tinham vencido? Mas vocês... Tá Vocês venceram mesmo Deixa pra lá, gente Obrigado, pessoal Já estaríamos trabalhando pra eles Se não fosse por vocês Você arrasou, irmã Eu sei Eu sempre arraso Não sobrou nada Acabou tudo O que fazemos agora? O que é que dá pra fazer? Eu sei o que podemos fazer Nós podemos... Não Não podemos Vai ser impossível achar todos esses ingredientes a tempo Ai, não Agora não Esse não pode ser o fim Ainda não terminamos Eu não quero ir embora agora Ainda não Temos que dar um jeito Mia! O que vamos fazer agora? Eu não sei Pela primeira vez na vida Eu realmente não sei Dá uma olhada Ele foi embora? Quase O senhor tem a chave do sótão? Não Sem problema Eu dou um jeito Espera aí Deixa, tá tudo bem Tá Sem chave Vamos ter que usar a força feminina Ele tá bem? Ele tá surtando Acho melhor abrir as janelas Pra ele sair voando Boa ideia Mas, ah Põe os óculos de segurança primeiro Porque um pássaro nesse estado Não sabe que você tá ajudando ele A chave do só A chave do só A chave do só A chave do só Para ele sair A chave do só Um Pássaro Livre Todo o espaço do mundo pra ir Falando de todo o espaço do mundo Por que não dá um lance na casa com o Peter? Sério isso? É muita loucura Por quê? Você já estava querendo um lugar maior pra clínica É, mas não tão grande assim Não vai ser tão grande se você dividir com o Peter E não fica tão caro se pagarem juntos Você tem argumentos interessantes Mas ele concordaria, não sei não, porque... Vamos descobrir Algum dia, talvez Aí, Peter! Como assim, agora? Por que não? Peter, por que você e Karina não dão lance pra casa juntos? Isso, ótima ideia Desse jeito, dá pra ganhar o leilão Eu tive a mesma ideia Não é engraçado a gente ter a mesma ideia? Você leva jeito pra tomar as rédeas Mas não se esqueça que a casa vai a leilão Os lances vão ser bem altos Bom, mais um fantasma, se foi Finalmente, eu tô doido pra me livrar desse lugar É, acho que podemos ajudar nessa parte Tem mais algum panfleto do leilão? Eu acho que eu perdi o meu Mas é claro Você será mais do que bem-vinda, com certeza Tá aqui, senhor Tá vendo? Tá vendo? Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto